Música E é muito fácil Música de Tchimaya Dó maior, Dó Dá menor Ré menor com sétima Sol com sétima Coloca pro peixão e fica melhor Fazendo assim Sempre assim. Também tem um solozinho, se você quiser colocar, faz assim. De novo. Beleza? Vamos lá, para toda a música estrada. Olha o branco! Olha o branco! Pega o andar! Para a boca! Para mesmo bota fogo! Lugar! Para beber! Toma o Guaraná! 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 Agora eu gostaria que vocês participassem. Os homens! Os homens! Bem grosso! Os homens! Tu lembra? Pontal! Os homens! 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 O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. Não há mais igual, o meu portal não há mais igual. O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. O meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual, o meu portal não há mais igual. 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 O meu portal não há mais igual.